O Biratam daria início na manutenção do seu Xbox 360, nos controles será feita a restauração do suporte de pilhas, que devido ao vazamento estragou um dos terminais. No console será feita a manutenção no drive, nos conectores da parte interna e externa, limpeza do gabinete completa, limpeza da placa, troca da pasta térmica, limpeza do cooler, dissipador de calor e aletas de refrigeração. Então vou desmontar o aparelho e já volto com o próximo vídeo. O aparelho está muito sujo e com bastante ferrugem e oxidação. Dos dois lados tem ferrugem. Seguiria com a desmontagem. Olha o estado. Falta o parafuso da placa do Wi-Fi e muita ferrugem. Mais uma etapa. Estão faltando vários parafusos. Eles fazem parte da fixação da tampa superior. Então é um aparelho que já foi mexido. Outro detalhe. Esse parafuso segura a carenagem do cooler. Mais uma etapa da desmontagem. E olha a situação das peças que compõem a parte do gabinete. Tudo sujo. Muita poeira. Muita poeira. Então seguirei com os procedimentos. Muito bem. Mais uma etapa. Mais uma etapa. Então olha que diferença como as peças ficaram bonitas. Foram completamente limpas e higienizadas. Higienizadas. Nesta carenagem falta a espuma. Acabou deteriorando. mais uma etapa. Mas eu vou colocar uma etapa. Mais uma etapa. Mais uma etapa. Olha o brilho, que bonito. Já volto com o próximo vídeo. Espuma nova instalada, olha que linda, agora sim, a carenagem está do jeito certo. Então farei a aplicação no neutralizador de ferrugem, carenagem perfeita, já volto com o próximo vídeo. Blindagem recuperada, toda a ferrugem foi removida. E aí E aí Agora seguirei com os procedimentos. Drive removido. Farei a desmontagem e limpeza dele. Dar início na limpeza e manutenção do drive. Interessante que ele também estava sem os parafusos. Então vou colocar os parafusos novos, efetuar toda a limpeza da mecânica. Mudar de óptica. Já volto com o próximo vídeo. Já volto com o próximo vídeo. Ficou limpo e lubrificado. Ficou limpo e lubrificado. A unidade de óptica ficou impecável. E agora vou montar. Parafusos colocados. Parafusos colocados. Drive finalizado. Parafusos colocados. E agora vou trabalhar na placa principal. Falei a remoção da placa principal. Vou soltar todos os parafusos. E já volto com o próximo vídeo. Mais uma etapa. A placa está muito suja. Bastante poeira. A pasta térmica está seca. Falei a limpeza de todas essas peças. E na sequência os próximos vídeos. As peças foram limpas. A placa ficou impecável. Olha que bonita. Dissipador limpo. O cooler ficou impecável. Olha que diferença. Todos os parafusos limpos. Todos os parafusos limpos. Removi toda a ferrugem. Tudo impecável. Olha que diferença. Agora vou aplicar pasta térmica. E montar o aparelho. Pasta térmica de prata aplicada. E agora vou montar o cooler. Cooler instalado. Tudo impecável. Conectores limpos. Conectores limpos. Vamos lá. Cr chilling... Conectores收 riesog redoradas. Agora eu vou montar Aparelho parcialmente montado E olha que diferença Como ele ficou bonito Resultado foi excelente Está impecável Está impecável Muito bonito Olha os conectores impecáveis Resultado foi muito bom Gostei Serviço bem feito Muito bom Então agora seguirei com a montagem Mais uma etapa concluída Painel frontal conectado Flat cable está impecável Drive e carenagem do cooler foram instalados Detalhe para espuma Seguindo os padrões originais Ficou excelente HD instalado E agora seguirei com a montagem Farei a limpeza dos terminais no suporte de pilhas E já volto com o próximo vídeo Nesse controle Farei a substituição Por uma mola nova Pois a original Pois a original está muito danificada Terminal substituído E agora eu vou montar Mais uma etapa da montagem Controle montado Os controles estão prontos Funcionando perfeitamente Ficaram excelentes Então seguirei para o próximo vídeo Aparelho parcialmente montado Coloquei todos os parafusos originais Que estavam faltando Olha que diferença O aparelho ficou impecável Sem ferrugem Todos os parafusos Originais em seus devidos lugares E agora Eu vou montar A próxima etapa Colocar as tampas laterais Tampa instalada Sem nenhuma marca Perfeito Agora eu vou instalar a outra Agora a tampa do HD Tampa instalada Ficou excelente Gabinete Preservado Aparelho completamente limpo Tudo impecável Tudo impecável E agora Dar início aos testes de funcionamento Equipamento conectado ao televisor Iniciarei os testes de funcionamento Utilizando o controle Que eu fiz a substituição do terminal Do suporte de pilhas A fonte acendeu o LED verde Apresentação excelente Funcionamento do drive Ficou muito bom Está bem silencioso Cooler funcionando perfeitamente Reconheceu a mídia Ficou muito bem silencioso Ficou muito bem silencioso Ficou muito bem silencioso Para cima Para baixo Direita Esquerda O controle funcionando perfeitamente Ficou muito bem silencioso Ficou muito bem silencioso Espero que você goste do resultado final Agradeço a confiança Por ter deixado o seu aparelho comigo Um forte abraço E fique com Deus Até mais Ficou muito bem silencioso 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 Amém.